É inevitável em onde querer Se eu procuro alguém, eu procuro o seu amor Amanhã posso não tá aqui, mas se quiser vem hoje e fica pra dormir Cê sabe que minha vida é complicada, a música me cobra mas também não me atrapalha Se eu quero te ver, eu faço acontecer, a gente mora longe mas também tem tudo a ver Pra ficar com saudade, pra me dar mais vontade, quando eu te vejo meu coração chega a arde Bate mais vontade, me dá checkmate, se você quiser a gente faz uma viagem Ou namora, separa e volta, a gente ri e chora, faz o que quiser Pode ficar com outra, outra só, não esquece que eu sou sua única mulher Que eu sou sua única mulher Caraca, meu amor Tô amando o tempo querendo te dizer Que independente eu tô aqui com você Vamos viver o hoje que amanhã despertence Posso rodar o mundo que a gente é pra sempre Nem se liga, não faz perra, para de caô Deixa eu tirar a roupa que a gente faz, amor, amor Até de manhã tomar café em Amistadão Volta pra Recife, praia de Maracaibe Vibe muito louca, mas isso é pra quem vive, não pra quem fica pensando Tô te deixando livre, mas você tá se guardando Eu sou a sua única mulher Mas tô te deixando livre pra fazer o que quiser Eu sou a sua única mulher Mas tô te deixando livre pra fazer o que quiser Tô amando o tempão querendo te dizer Que independente eu tô aqui com você Mas tô te deixando livre pra fazer o que quiser Tô amando o tempão querendo te dizer Que independente eu tô aqui com você Vamos viver o hoje que amanhã despertence Posso rodar o mundo que a gente é pra sempre Nem se liga, não faz perra, para de caô Deixa eu tirar a roupa que a gente faz, amor, amor Até de manhã tomar café em Amistadão E volta pra Recife, praia de Maracaibe Vibe muito louca, mas isso é pra quem vive, não pra quem fica pensando Tô te deixando livre, mas você tá se guardando Eu sou a sua única mulher Mas tô te deixando livre pra fazer o que quiser Eu sou a sua única mulher Mas tô te deixando livre pra fazer o que quiser Mas tô te deixando livre pra fazer o que quiser Eu sou a sua única mulher Mas tô te deixando livre pra fazer o que quiser Mas tô te deixando livre pra fazer o que quiser